Essa história começa em Salvador, Bahia. Eu tinha 5 anos de idade. Eu lembro que nós estávamos na casa da minha avó e eu saí pra procurar o meu pai. Não tinha ninguém em casa além do meu avô que tava vendo TV. Eu perguntei pro avô onde tava meu pai e ele disse que responderia. Se ele me fizesse a pergunta eu respondesse. Eu falei, tá bom. E aí ele me perguntou, o que tem embaixo do seu vestido? Eu tinha só 5 anos de idade. Eu sabia que aquilo não era certo, mas eu não sabia o tão errado que era também. Mas a pergunta dele não era uma pergunta normal. Então eu respondi, tem um short, vô. Ele disse, e o que tem embaixo do seu short? E eu falei, tem minha calcinha. Aí ele falou, e o que tem embaixo da sua calcinha? Aí eu falei, tem minha parte, vô. Cadê o meu pai? Comecei a mudar de assunto. Ele, ah, seu pai saiu e tal. Depois disso, começaram a ficar frequentes. A oportunidade que ele tinha de estar sozinho comigo, Ele sempre me pegava no colo, me sentava no colo dele. Ficava tentando colocar os dedos dele em mim. E era ruim. Eu ficava incomodada. E eu falava pra ele que aquilo doía, pra ele parar. Eu lembro que teve uma vez Que eu tava sentada com o meu priminho no meu colo. E ele veio, tipo, apertou a minha parte. E aí na hora eu falei, isso tá doendo. E ele continuou. E ele ficava dando tipo umas risadinhas, assim, vergonha. Então eu dei um tapa na mão dele. Quando eu dei um tapa na mão dele, ele, Ai, você é muito boba. Eu tava pegando no pé do bebê. E eu levantei e saí. Porque ele não tava pegando no pé do bebê. E eu achava toda aquela situação muito absurda. E isso sempre era constante, constante. Até que chegou um tempo em que meu avô decidiu mudar pro interior com a minha avó. E ele foi embora do estado. E aquilo, pra mim, Foi bom, porque eu parei de passar por essa situação dos olhares, Das risadinhas, das brincadeirinhas, da mão boba. Da oportunidade que ele tinha de apertar a minha cintura, De puxar o meu cabelo. Hoje que eu sou um pouco mais velha, Eu entendo que tudo era com maldade. Na época eu não entendia tudo que era maldade. Eu só entendia quando era diretamente ligada. Quando ele pegava na minha parte, eu via que era maldade. Mas as coisinhas, os sinais que ele... Eu não via isso como maldade, porque eu era uma criança. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, Eu já tava ficando mocinha. Eu decidi contar pra uma prima minha, Porque eu era a mais velha de todas. E nessa casa, onde tava minha avó, meu pai, todo mundo, Era cheia de primas. E eu sempre fui a mais velha de todas. Então, teve um dia que eu tava conversando com a minha prima mais nova, E ela me disse o que ele tinha feito com ela também. Que ele fazia isso com ela várias vezes. Ela também foi vítima dele. Ele fez várias coisas que fez comigo. Então, nós duas decidimos juntas contar pros nossos pais. Eu contar pra minha mãe e ela contar pro pai dela. Ela contou pro pai dela. E o pai dela teve uma reação super positiva. Abraçou, né? Tipo, reconheceu. Falou que isso não foi legal, tal. E tipo, apoiou ela. Eu fiquei um pouco assim com a minha mãe de contar pra ela. Um pouco sem jeito. Mas eu contei. E o que ela fez na hora? Começou a falar que eu era uma mentirosa. Que nunca que o meu avô teria coragem de fazer isso comigo. Comigo, não. Com as minhas primas, ela acredita que ele faria alguma coisa. Mas eu, que eu tava inventando. Que eu era mentirosa. Que aquilo não tinha acontecido. Que foi coisa da minha cabeça. Ela começou a fazer com que eu duvidasse do que eu tinha passado a infância inteira. Pra dar razão pro pensamento e pro sentimento dela. Ela não conseguia entender que aquilo realmente tinha acontecido. Então, foi muito ruim. E a partir dali, a minha conexão com a minha mãe começou a ser diferente. A gente começou a bater boca. A gente começou a ter diferença de pensamento. Porque ela tinha me tirado de mentirosa. E eu não era mentirosa. E tipo, se minha prima passou por isso, por que eu não? Entendi. E era exatamente esse argumento que ela falava. Prima, ok. Você, não. Porque ele, sei lá, te amava muito. Eu não aceitava o fato dela não ter acreditado em mim. E o pior, me chamar de mentirosa. Falar que eu inventei aquela situação. Então, teve um dia que meu irmão mais velho tava na nossa casa. E aí, eu comecei a bater boca. Minha mãe tava a discutir com ela. E na hora, eu com muita raiva. Falei pra ela, você falou que eu sou mentirosa. Eu nunca vou perdoar isso. E na hora, meu irmão começou a perguntar do que eu tava falando. Por que ele tava falando aquilo. E eu peguei e contei pro meu irmão. E desabafei. Comecei a chorar. E voltei em tudo aquilo. E contei tudo que tinha acontecido. E meu irmão me abraçou. E ele falou assim, eu sei muito bem o que aquele cara é capaz de fazer. Que no caso, é o nosso avô, né? Eu sei muito bem o que ele é capaz. Eu acho, lá no fundo, que talvez ele já até tentou fazer alguma coisa com meu irmão. Mas meu irmão não quis contar nada. Porque talvez ele se defendeu, eu não sei. Mas ele começou a brigar com a minha mãe. Eu ia me defender e falar pra minha mãe. Que minha mãe, que era uma mentirosa. Querendo fingir que nada daquilo tinha acontecido. Passando pano pra situação. Que aquilo não era legal. E com o apoio do meu irmão, eu fiquei melhor. Eu parei de sentir aquela dor que eu sentia dentro do meu coração. Uma raiva, uma mágoa, um ódio. Algo que eu tinha pela minha mãe. Eu comecei a me sentir melhor. Mais leve. Talvez porque eu precisava que alguém... Que alguém acreditasse em mim. Me abraçasse. E de verdade, apoiasse a minha ideia. E por mais que as pessoas de fora acreditavam. Eu queria alguém de dentro. Alguém que eu sei que me ama. E que se importa comigo de verdade. Então, eu fiquei melhor. Eu consegui, tipo... Ficar mais leve quando eu pensava nesse assunto. Três anos depois, a minha avó morreu. Foi muito sofrida. Eu chorei muito. Foi muito doloroso pra todos nós. Foi um baque, assim... Horrível. E assim, minha avó morreu numa segunda. Na outra segunda, meu avó morreu. Ele já tava na cadeira de rodas. Tanto que no velório da minha avó... Ele nem tava me reconhecendo. Porque ele ficou... Sei lá, de cadeira de rodas. Todos doentes. Eu nem quero saber dele. Quando ele me viu... Ele me agarrou, tipo... Querendo me abraçar. E na hora eu tirei ele pra me soltar. E minha mãe viu. E minha mãe fingiu que eu não tinha visto aquela situação. Na próxima segunda, ele morreu. Eu não consegui no velório dele. Eu não consegui chorar. Eu não consegui sentir nem nada por ele. Porque eu realmente... Eu acho que ele me fez muito mal. Eu não tinha entendido a gravidade de tudo isso. Até eu me tornar um pouco mais adulta. Mas hoje eu fico mais tranquila. Porque depois de toda essa situação... Minha mãe decidiu me levar no psicólogo. Decidiu me apoiar. Decidiu estar ao meu lado. Ela percebeu que ela perdeu a mãe e o pai. E ela tinha muito amor pela minha avó e pelo meu avô. E querendo ou não, ela não tava alimentando o amor dentro de mim. E ela é minha mãe. Então, seria importante ela também alimentar esse amor e esse apoio. Porque quando ela for mais velha... Quem vai estar cuidando dela e do lado dela sou eu e o meu irmão. Então, ela precisa do nosso amor e do nosso cuidado. Porque no final das contas, no final da vida... A gente que vai ser eternamente família dela. Oi, Maitretti. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história. Mais uma história de assédio. Mais pra vocês verem a importância de alguém que sofre isso dentro de casa. Da aprovação, do amor e do apoio de quem ama ela. De um pai, de uma mãe, de um irmão. Alguém que conhece ela desde o nascimento. Alguém que tá ao lado dela, cuidando desde a infância. Porque é realmente isso. Muitas das vezes, o bloqueio, a falta de falar causa bloqueios. E ela se sentia com raiva. Ela se sentia pesada até ela se expressar. Então, foi muito importante ela se expressar e colocar pra fora a frustração que ela tinha com a mãe. Foi importante ela ter tido o amor e o apoio do irmão. Foi importante a mãe ter percebido que tava errada aquela situação, aquele julgamento. Chamar ela de mentirosa e ter levado ela no psicólogo. Ter abraçado ela. Ter cuidado dos traumas dela. E alimentar algo positivo no coração desse filho. E eu achei também interessante a visão que ela teve de saber que no final da vida, são os filhos que cuidam dos pais. Muitos pais não pensam nisso. Muitos pais tratam o filho de qualquer jeito, valorizam mais o marido do que os próprios filhos, valorizam mais o trabalho do que os próprios filhos. E quando chega na velhice, que precisa do amor e do afeto, do carinho dos filhos, isso nunca foi alimentado na saúde. Então, é muito difícil você colher isso na doença. Então, é muito importante amar agora na saúde, cuidar agora na saúde, pra quando você estiver doente, você também receber amor e receber cuidado. Do jeitinho que você deu, você merece receber. Então, plante coisas boas no coração do seu filho, porque no final da vida, quem vai estar do seu lado te ajudando, te apoiando e te dando toda a sustentabilidade são eles. Me manda sua história no meu site, www.diadepaula.com.br pra você cuidar do seu emocional, se desenvolver, aprender a curar, aprender a voar, a perdoar, não guardar rancor, a se autoconhecer e ver uma vida com uma outra ótica. Acesse a minha mentoria Despertar da Borboleta, o link na descrição. curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.